Amiguinha, mwah, mwah, olha que linda com esse vestido. Ai, vamos passear pelo bosque. Vamos passear pelo bosque, enquanto seu lobo não vem. Ela se supera todo dia. Depois que ele vier, a gente vai fazer outras coisas. Mas posso perguntar uma coisa? Pergunte, meu amor. Independente do lobo, você usaria esse vestido num churrasco? Num churrasco pra valer? Aquele churrascão? Ou churrasco close? Ah, foi churrasco close. Churrasco close? Churrasco no Rio. Churrasco no Rio? Dentro de um Rio. Numa área de preservação ambiental. Não, eu nem iria. Você acha? Quem fez isso? André Marques. André Marques. A gente gosta tanto dele. Enfiou linguiça no Rio, gente. Dentro do Rio, numa área que é uma reserva ambiental. Onde é isso? Menina, em Minas Gerais, ali na Serra da Canastra. Ele foi pra lá, ele estava viajando. A Serra da Canastra parece aquela serra que as pessoas sentam pra jogar baralho? É. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Será que é por isso? André Marques. Então, o que aconteceu? Ele chegou a postar essa foto nas redes sociais, porém depois ele apagou, porque é claro, ele foi muito criticado por essa atitude. Quem será que ajudou a montar tudo isso, hein? Gente, deu trabalho, né? Porque ele esquema, né? E tá muito produzidinho. É, muito. A única coisa que eu sei é que as carnes ele não pagou. Porque é dele, né? Exato. Como é que é o negócio? Ele é dono de um açougue chique. Açougue chique é aquele que a carne é igual a que você come, mas todo mundo paga, tipo, cinco vezes mais pra comprar uma carne achando que é grife, tipo, bolsa. E vamos combinar que como tá tudo caro, um açougue chique é você ir no açougue conseguir comprar um quilo de patinho atualmente, né? Menino! Então, tá trinta e poucos reais. Então, isso é chique. Sério, o que isso tá acontecendo? Ainda bem que você não come carne. Outro dia o Dan foi no mercado, comprou uma bandeja de ovo daquela, assim? Doze e vinte e quatro. Dezesseis. Quantos ovos? Doze ou vinte e quatro. Aqueles vinte e quatro, assim. Dezesseis reais. E é daquela marquinha mais... A do supermercado, que é mais barata, não é nem... De grãs, essas coisas. Caipira e tal. Dezesseis reais. É, daquilo. Aí eu paguei quarenta reais numa bandegia com trinta ovos. Olha lá. O que? O que você fez? Paguei. Paguei. Quarenta reais numa bandeja de... Ovo caipira. Gente, liga pra Graciane agora e pergunta pra ela como tá o gasto. Isso dá uma pauta boa, hein? Quase me bateram. Como que tá o gasto de Graciane Barbosa com os ovos? Porque, gente... Aí eu falei, não, mas é um ovo grande e tal, não sei o que. Tá caro. Mas a galinha era de pedigree? Mas não tem o porquê? Não tem o que faça o ovo desse. Que coácora é essa? Jesus, é difícil demais. Mas as coisas estão muito caras. Aí vai lá e ainda bota a carne no meio do rio. Muito caro. Muito caro. Então, né? Ah, é, voltando. E aí ele fez esse desserviço enorme nas redes sociais, acabou depois apagando. Porém, ele veio com argumento. Vamos ver. Ah, é sempre igual essa parte. Tive o cuidado de me informar antes. Estava o tempo todo acompanhado de dois guias do parque, tomando todos os cuidados necessários. Na saída, limpamos tudo, como faço sempre quando estou em um local público. Usamos tacho, não teve fogão de fogo no chão. O riacho está dentro de uma propriedade particular. É passagem de carros, carros de boi, desde 1880. E o dono não apenas autorizou, mas acompanhou tudo. E comeu. E comeu provavelmente, né? Mas, gente, só uma pergunta. Digue. Já de começo, porque eu sou desse que já, né, já vai pegando a análise do discurso ali, frase por frase. Claro, a gente está aqui pra... Se ele se informou direito pra fazer isso, ele não se informou que era uma reserva ambiental? E não podia fazer isso numa reserva? Então já começa errado, né? Me informei direito, não se informou. Estava mal informado. Sim. Porque não dá pra fazer isso em reserva ambiental. Já vamos começar daí. Sim, é verdade. É esquisito, porque assim, ele ainda fala que estava com a permissão de dois guias. Mas o guia não é o governo? Quer que autorizar? Então, é... Mas que local é esse exatamente no sentido assim? Ele estava com guias, é uma propriedade privada, ele tinha autorização do dono do espaço, do terreno. Mas ainda assim, eu acho que independente de qualquer coisa, existe a atitude da cabeça dele em pensar que não é legal simplesmente armar um churrasco dentro de um rio. O carro dentro do rio, estranho de ver, né? O carro dentro do rio, não é estranho? É estranho. É esquisito. É esquisito. É esquisito ver o carro dentro do rio. E parece ser muito anacente mesmo, né? Sabe aqueles riozinhos que você anda gostoso, que não tem seixo? Você vai tomar água. É esquisito. Até o comprimento da bermuda dele. Aquele carro ali, esquisito, embaixo do bambuzão. Muito estranho. Muito estranho. O pessoal da região também criticou, viu? A galera que mora lá na região da Serra da Canastra também foram nos comentários, criticaram a atitude, falando que isso não tem que acontecer, que eles não apoiam esse tipo de comportamento. São certíssimos, né? Não tem que fazer isso, gente. Será que ele já não está querendo, assim, fazer uma linha mais rural? No limite? Mas aí tinha que ser um olho de cabra. Tinha que ser, entendeu? No limite você não tem comida, gente. No limite ele só tem arroz. E olha a quantidade de carne, de cebola, de tomate, de linguiça. Tem um queijo pendurado ali, aliás, belíssimo aquele queijo. Isso é tudo pra ele, né? É aquele amarelinho. Isso é banquete pra um monte de gente. É aquele amarelinho que parece uma... É o queijo? É o queijo, aquilo. É o queijo, eu acho, né? Eu pensei que era uma batata gigante. Não é uma moringa? Então, parece uma moringa. É uma moringa. Ai, eu já achei que fosse um queijo da Serra da Canastra, saborosíssimo. Sabe que você corta o miolo, é derretido. Defumado. Mas gente, pensa, ó. Mas tem dois peixes. Oito linguiças, que tem duas ali embaixo. Nossa, é verdade, tem muita coisa. Quatro cebolas. Batata. Batata de tomate. Tá tudo muito tão arrumadinho. Olha embaixo aquela cesta de tomates. Com carne em cima das vezes de tomate, que eu acho que é bacon ali. Gente, para! Isso é pra uma pessoa esse churrasco? Ou era uma festa? Uma aglomeração. E ajeitaram as pedras pra colocar a churrasqueira. Isso não pode. Quando você vai numa reserva, eles pedem pra você não mexer em nada. Você sabe que eu fui no Jalapão, passei no Paredão, e aí tinha uma pedrinha, tinha outra pedrinha. Aí eu peguei uma pedrinha. Pequenininha. E pus. O guia falou, a gente recomenda que você não faça isso. Na hora eu tiro a pedrinha. Por quê? Ele falou, porque é pra deixar o lugar intocável. Se cada um que vier aqui e colocar uma pedrinha... A gente que é bicho da cidade, não pensa nessas coisas. Se cada um que vier aqui e colocar uma pedrinha, a gente vai transformar esse lugar num lugar diferente do que ele é e tal. Aí eu tirei a pedrinha. Aprendi a lição. Sem pedrinha. A gente vai mudar os assuntos já já, né? Porque a gente já falou... Vamos. Hoje a gente... Hoje a gente está, Regina... Não. Arthur está num deboche. Eu estou assim. Então, eu agora já estava se colachando no Instagram. Sem paciência hoje, viu? Para a gente que defende gente que faz aglomeração em festa clandestina. E com razão. Já estou sem paciência. Já fui no meu Instagram, já dei meu textão. Já dei textão na coluna. Estou dando textão, assim, ambulante. Se me der um tapa, já saiu o textão. E olha... Estou desse jeito. E Regina ainda hoje... A gente fala agora ou daqui a pouco? Toda dúvida. Já, já. Mas antes, vamos só fazer um anúncio. Claro, Pedro. Regina ainda hoje vai dizer quem é o novo apresentador de A Fazer... A Fazer... A Fazer... Menina, que bafo você fez. Gente, a Record teve que se pronunciar. Que bafo. Eu e minha boca santa. Eu falo. Você olha... Calma. Foi parar em tudo que é lugar. Foi assunto na semana. Foi assunto. Regina Volpato foi assunto. E diz que eu falei assim... Ah, o Zucatelio nem placou. Então, assim... Ela jogou. Ela jogou. Várias coisas que não aconteceram. Também o povo já começa a falar o que se fez no silêncio sepulcral aqui, quando você falou. Imagina. Mas aqui nunca se faz silêncio. Nunca. Nem que a gente quisesse. Primeira coisa que eu falei foi... O Zucatelio? Oi, conta mais. Como assim? Não. Silêncio. Aqui silêncio não existe. Pois é. Imagina. A gente cala essa boca. Não cala? Nunca. Mas o povo vê o que quer, né? Fala o que quer. Mas enfim, a Record desmentiu. Desmentiu. Será? Vamos dar tempo ao tempo, né? Léo Dias vai deitar. Deixa a vida... Léo Dias vai deitar. Deixa a vida andar. Deixa acontecer naturalmente. Como diz o profeta Tiaguinho. Bom, vamos nem espichar essa conversa. Ontem eu entrei numa live da Lena Sensitiva. Ah, e ela que me bloqueou? Não, mas ela falou que eu vou casar. Então, quer dizer, desbloqueou porque eu tava bloqueada. Ela falou que era o seco. Você quer, amiga? Aí que tá. Me bloqueia. Aí que tá o negócio. Querer, né, meu bem? É outra história. É outra história. Mas enfim, a gente vai falar, né, claro, dessa situação do BBB. Porque no Fofoca aí a gente comentou do episódio da Sarah, né? Que nas redes sociais tá tendo uma grande repercussão até agora. O que a Sarah falou, o absurdo que ela disse. Que ela falou que se aglomerou várias vezes durante a pandemia. Que ela não estava nem aí. Você não viu o vídeo? Desde de manhã a internet veio abaixo. Ela fala... Se alguém ainda tinha dúvida de criticar a Sarah, pra mim agora, ó, vá com Deus. Estou que nem a Roberta Miranda. Não dá... Ela falou que se aglomerou? Sim, ela... Coisas mais absurdas. A gente vai mostrar o vídeo e na sequência a gente fala também o que o perfil oficial da Sarah, que está cuidando das redes sociais dela, acabou de se pronunciar com relação a esse fato que aconteceu na festa do líder. Tem legenda até, pra não ficar dúvida. Sim, sim. Pode rodar pra gente ver. Ela disse que estava numa outra festa quando ligaram. Quando ligaram pra ela pra dizer que ela estava no BBB, que ela entrou no BBB, ela estava no meio de uma festa clandestina e ela disse que ficou tão desesperada que correu pra se trancar no banheiro, pra eles não virem o barulho. Meio isso. E ela falou que ela mentiu durante as entrevistas. Então eles têm que fazer a quarentena mesmo antes, hein, gente? Já pensou? Se essa moça entra aí, Deus me livre, guarde. Sim, existe esse risco, né? Tanto é que antes de entrarem no programa, eles ficam aqueles 15 dias no hotel. O período foi maior do que os anteriores. Na Fazenda aconteceu isso também, né? Todo mundo entrou antes, foi testado. Isso que eu ia falar. Pra ficar tranquilo a entrada de todo mundo com segurança. Por falar em A Fazenda, só abrir um parênteses, amanhã temos Stephanie Baes, terceiro lugar da Fazenda, no Fofocaí. Se você tiver perguntas pra ela, já pode ir lá no arroba fofoca aí TV e fazer, tá? Bem, as redes sociais oficiais da Sara se pronunciaram. Vamos colocar pra gente ler, porque eles falaram, fizeram pedido de desculpa através do Twitter. Então, fazendo uma meia culpa ali do que aconteceu. Mas pediu desculpa por quê? Coloca o tweet pra gente ler. É, porque a gente lê certinho. Olha lá, nós da equipe da Sara gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou isolamento social. Independente da época, da época, da flexibilização, dos decretos ou qualquer circunstância. Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste. Posso falar uma coisa? Claro. Vira uma coisa esquizofrênica. Porque não é o perfil dela? É. Aí quem faz o perfil dela diz que não concorda. Mas não tá falando por ela? Sim, é uma coisa esquizofrênica. O jogo é duplo. O ADM discorda dela. Então, ó, se o próprio... Então, responda nas redes dele. Pois é. Pois é. Faz sentido o que eu tô falando? Não o perfil oficial dela. Mas é que o BBB é um jogo que se joga a dois agora. Se joga dentro e se joga fora. E quem joga fora é o administrador. Escolher um administrador é muito importante. Porque é ele que vai ter que apagar esse tipo de incêndio. Então, quando o administrador diz isso, ele tá mantendo os fãs perto pra evitar que todos saiam da rede social da Sara dizendo Ela tá errada. Assim que ela sair, a gente vai contar que ela tá errada. É esse jogo. Ah, tá. Mas aí, pra você aí de casa, muita gente foi no meu Instagram dizer que, né, eu passo a mão. É uma coisa muito louca, né? Porque ao longo do ano inteiro, no Fofocaí, a gente expõe um monte de famosos que furou a quarentena. Criticou um monte de gente que furou a quarentena. Mas ainda assim, eu passo a mão na cabeça. Então, tá bom. É só com a Sara. Mas, tudo bem. Até o perfil que tem que defender a Sara não tá defendendo, porque você, aí, em casa, tá defendendo ela. Me conta, você acha mesmo que é legal ir pra festa clandestina? A gente não tá falando de no período de flexibilização, que ela ia encontrar três ou quatro amigos de confiança, que estavam se cuidando, e ia fazer um jantarzinho. A gente tá falando, como nas palavras dela mesmo, coisa grande. Festa clandestina, né? E ironia da vida, né? Isso vem à tona hoje, nessa semana. Com 3.100 mortos em um dia. Não, e essas regras novas aqui de São Paulo, que tá todo mundo ainda em choque, sem entender direito o que vai acontecer. Como que vai funcionar. É verdade, é verdade. Caiu muito mal, caiu muito torto. Muito, muito. 3.100 pessoas. Quando ela diz assim, olha, não tô sentindo nada, rindo. Ela desdenha de 3.100 famílias que perderam pessoas em um único dia. Ela desdenha da gente que tá cumprindo o isolamento. Porque, de novo, quando a gente diz, acredite na ciência, fique em casa, use máscara, a gente não tá dizendo, fique em casa e não veja a luz do dia. Fique em casa e passe fome. Não é isso que a gente tá dizendo. O que a gente tá dizendo é, fique o máximo que puder em casa. É, nós estamos aqui trabalhando. O máximo que puder. Todo mundo precisa ir no mercado, todo mundo precisa ir no posto de saúde, todo mundo precisa trabalhar. Mas não ir pra uma rave. Mas não ir pra uma rave. Que dia que a gente fez aquela pauta com a Maritalia, o pastor e o padre? Terça-feira? Foi ontem. Foi quarta-feira. Quarta-feira foi ontem? Não foi ontem, foi anteontem. Terça-feira. O padre Juarez pegou, o pastor pegou e ambos falaram a mesma coisa. Que tiveram medo de morrer, que rezaram muito e que não desejam isso pra ninguém. E só pra citar pessoas que estiveram aqui recente, o padre Juarez perdeu peso barbaramente. Tanto que, por isso que eu perguntei, sofreram, ficaram com medo, se solidarizaram com as famílias. Diga. Não, é que eu tô pensando nisso mesmo. Hoje o Fofocaí, a gente tem um plantão médico todo dia, né? Hoje foi um dos mais longos da história do programa. Era famoso atrás de famoso. Positivado. E o relato do Yud, não sei se a gente tem o vídeo aí, mas é um relato muito forte. Ele fala do pai dele, ele fala da mãe dele, que ele chegou aí ao hospital de uma rede particular, levar a mãe. Porém, o médico informou, olha, sua mãe precisa ser internada, mas infelizmente não tem como a gente internar ela aqui no hospital. Que ele se desesperou de uma forma absurda quando recebeu essa informação. Ele chora bastante no vídeo, dando um relato. E ele fala que, por sorte, ele conseguiu encontrar uma vaga no hospital público pra internar a mãe dele. Mas que foi um período de puro desespero que ele viveu, porque ele não sabia o que ia acontecer com a mãe dele. E que o pai dele também sofreu uma parada cardiorrespiratória devido à Covid-19. E que o pai dele também vai precisar passar por aquele processo de hemodiálise, porque o rim já está sendo afetado. Então, assim, é um começo, um ciclo da Covid, de quando você tem um diagnóstico, que se pode desenvolver, que, enfim, gera muita coisa negativa pra pessoa. E a gente está num momento muito grave, né, Tutu? Enquanto a maioria dos países está começando a flexibilizar de novo, está diminuindo a quantidade de casos porque está aumentando o número de vacina. Aqui no Brasil, não. Vi a Rosana Herman hoje comemorando que a filha dela, de 24 anos, tomou vacina no Chile. A Rosana tem 64. No Chile? Que ela está lá estudando. A Rosana tem 64 e não tomou vacina aqui no Brasil. Então, assim, já que não tem vacina suficiente, já que tem muito mais gente se adoecendo, vamos tomar o mínimo de cuidado. E não é uma questão de caça às bruxas. Ela está na Globo, ela está em rede nacional. Ela não pode ter esse tipo de exemplo, não pode falar esse tipo de besteira. A Globo precisa, inclusive, ir ao público mais tarde e dizer que tem que acreditar na ciência, tem que se isolar. Não só estão aumentando os casos, toma assim, não tem vaga no hospital. Não tem vaga. Não tem vaga no hospital. É o colapso. Não tem vaga no hospital. Isso é de enlouquecer. É o limite do limite. Bom, quer pesar mais um pouco? Vamos ver só o vídeo do Yudi? Eu ouvi um sujeito falando que o colapso da rede hospitalária é só o primeiro. A gente pode ter um colapso funerário, inclusive, como foi no Equador, com pessoas no meio da rua mortas. Começa a morrer, você não tem como enterrar. Enfim. É pesado. Então, assim, não dá pra passar a mão na cabeça da Sara, tá, gente? Antes de ver o Fiuk, só pra encerrar o meu desabafo, vocês podem fazer qualquer tipo de caça às bruxas. Porque eu já vi que tem gente pegando foto minha que, sei lá, em janeiro e fevereiro eu postei fotos na praia, que eu fiz no ano passado. Você já viu falar em foto antiga? Tem dia que eu tava aqui no fofoca aí e tem gente dizendo que eu tava passeando na praia. Não adianta. Eu sei do que eu falo, sei da minha consciência. Minha consciência tá muito tranquila, ao contrário da da Sara. Ao contrário da da Sara, nesse vídeo, eu sinto, sinto muito, tô muito triste pelas pessoas. Assim como o relato do Rio hoje, né, cara? Então não dá pra gente passar a mão na cabeça nessas horas, não. Vamos ver o relato dele, porque eu acho que, enfim, de forma muito triste, resume muito bem o que muitos brasileiros estão passando. Pode rodar. A primeira vez, a primeira vez que eu entro na minha casa... É a primeira vez que eu entro na minha casa e meu pai... Meu pai e minha mãe não tão na sala... Assistindo a novela deles, não tão me esperando... Pra escutar as novidades... Meu pai tá... Tá entubado... Ele... Ele teve uma parada e... Ele tava com problema nos rins, porque eu não tava... Dando sinal e aí... Parece que ia ter que fazer o diálise, eu não sei, eu não manjo de medicina, eu não entendo. Mas aí, ele conseguiu... O rim voltou um pouco normal, o problema foi que... A saturação dele tava muito baixa e tiveram que dar mais medicamento, mais droga pra ele... A adrenalina dele voltar e ele conseguir... Voltar num... Na estabilidade, ficar ali... Minha mãe... Levei ela no hospital também... Que tava com muita falta de ar... E... E aí, o hospital particular... Só que... O médico falou que era interessante internar minha mãe... Só que... Não tinha vaga no hospital particular... E aí, me bateu mais desespero ainda, porque eu comecei a olhar e falar assim... Meu... Não é possível... E aí, eu fui... Fiz a correria... Levei no... No hospital público... E consegui me internar minha mãe, mas... Gente... Eu quero que vocês entendam... Tá uma loucura pra todos... É isso... É isso, né? Não tem como... É claro que aqui... A gente sempre tenta... Deixar o clima leve... Levar uma... Uma coisa mais divertida pra você aí de casa... Mas a gente não pode ignorar o fato que está acontecendo... Não... Não... E o desespero do Yudi fala por si... E se a gente faz isso aqui no programa... É pra que você não passe pelo mesmo que ele... Sim... Se cuida... Usa máscara... Duas máscaras, tá? Uma cirúrgica e uma de tecido por cima... Ou então vai nos perfis de máscara... Pra ver qual é mais adequada pra sua situação... Se você trabalha em... Fechado... Trabalha em lugar aberto... Lava a mão... Você sabe por que tem que usar duas máscaras? Porque a cirúrgica é aberta aqui... E a de tecido... Então serve pra moldar... Modelar... Melhor dizendo... A máscara cirúrgica... A máscara cirúrgica... Apesar de parecer muito frágil... Ela realmente é fechadinha... Uhum... Só a máscara de tecido não serve porque ela é muito porosa... Sim... Então ela... É por isso que ela não serve... Então você coloca a máscara cirúrgica... Só que como ela é abertinha dos lados... Você coloca a outra por cima... Pra que ela fique bem vedadinha... Olha... Por isso que é importante... E as máscara... Na dúvida... A máscara cirúrgica... É mais indicada do que as máscaras caseiras de tecido... Eu fui ao médico essa semana... Olha que bom... É bom saber... Eu tô muito preocupada... A gente também fica muito exposto aqui... Sim... A gente também sai pra trabalhar... Então a gente entende quem fala... Poxa vida... Eu preciso sair pra trabalhar... O que que eu faço? Então... Reza... No meu caso... Casada com álcool em gel... Máscara... Muita oração... E fico sozinha... Passei meu aniversário sozinha... Gente... É trabalho casa... É trabalho casa... É trabalho casa... Ensinando a colocar as máscaras... Passando o que você fala antes... Aí vieram as pessoas dizer... Ai... Mas é horrível andar com máscara... Primeiro que... Você não usa máscara na perna... Você usa no rosto... E segundo... Que mesmo que incomode... Você prefere ter o incômodo ou morrer? Não... Então assim... Tá chato... A gente não ignora que você tá chato... Porque eu acho que as vezes... Quem tá em casa fala assim... Ah... Eles tão falando que eles tão ali... Sem máscara... Não bem bom... Em casa... Se eu tivesse em casa... Talvez eu pensaria nisso... Mas assim... Tá chato... Tá difícil... Agora a gente também é custoso... Vir aqui trabalhar... Mas a gente entende que a gente faz parte de uma engrenagem que não pode parar nesse momento... Sim... Porque se parar vai ser pior para todo mundo... Então assim... Isso pra mim é muito claro... Sim... É verdade... Muito claro... Tanto que é daqui pra casa... De casa pra cá... Exatamente... Tudo certo... Entendeu? Sim... Tá chato... Tá difícil... Eu tô triste... Mas a gente tem que achar uma via positiva... Porque senão fica insustentável... E profissionalmente... Faz parte do nosso trabalho... Aqui... Tentar levar informação... Leveza e tal... Né... Então é... A gente também tá nessa situação... Sim... É desconfortável... É triste... É difícil... Mas a gente vai... Dando tratos à bola... Pra tocar a vida... Porque não temos outra opção... Exato... Exato... O que a gente vai fazer... Como a gente falou... A situação é geral... É geral... É geral... É pra todo mundo... Tá feia... Tá difícil... Tá triste... Tá chato... A gente tá torcendo... Só pra que as coisas fiquem fáceis... Também lá no BBB... Menina... Que reclama de barriga cheia... É isso... É gente... Que reclama de barriga cheia... Coisa feia... É isso... A menina tem tudo pra ser feliz... Tá tudo controlado... Tá tudo bem... Comida que não falta... Tem festa... Tem gente... Pode abraçar... Pode rolar... E fica arrumando problema... A gente vai mostrar ela agora... Pedindo conselho... Ela cantando... Dançando... Mas antes... A gente precisa ver... Que o Arthur tá tentando... O Arthur... Se declarou... Pra Sarah... Pra Sarah não... Pra Carla... Olha eu ainda com outra... O Arthur fez uma declaração... Pra Carla... Gente... Ou será que foi pra outra pessoa... Vamos ver... Essa declaração de amor... Que ele fez... Que bonita... Foi Maria... Que deboche... Mas a Globo... Também brinca com a gente... Mostra... Tá todo mundo achando... Que ele vai chegar na Carla... Menina... O diretor de TV... Arrasou... Parabéns... Fez cinema... Mas canta bonitinho... Porque você acredita... Olha lá... É pra Carla... Olha lá... Mas eu achei que ele saiu... Meio debochadão... Ainda brincou com o Gil... Sim... Falou de seguidores... Com o Gil... Mas você fala... Gente... Com os sentimentos dele... Que momento... Os dois se entenderam... Parênteses... Se o Projota tivesse aí... Não ia ser tão bonitinho... Os dois cantando... Não... Não tenha dúvida... Mas olha... O timbre de voz deles combina... Sim... Se contar que quem gosta do Arthur... E quem gosta da Carla... Não torce por esse casal... Esse casal claramente se faz mal... Fica mal junto... Não adianta... Ele também fica mal? Ele claramente não quer, né? Então... É porque sustentar pra ele... Tá cansativo, né? Se você tá fazendo algo que você não quer... Você tá mal... Você tá bem sol... Vem a outra e te abraça... É... Então... É... É... Aconteceu o inverso na festa... Mas a Carla tá percebendo, né? Vamos fazer essa sequência maravilhosa? Vamos fazer a sequência de fatos da festa... Porque a festa começou com o Carla... Abriu a festa... E... Festa... Deu dois minutos a Carla... Não, porque eu não aguento mais o Arthur... Mas assim... Foi... Foi... Ai, casal... Já sentou ali com a Camila de Louca... O João apareceu... E Camila... Tá mandando a real... Amiga... Direta... Sendo amiga... Ela só não tá ainda... Batendo na cara da Carla... Falando pra ela acordar... Mas o resto ela já fez... Ela tá perguntando, entendeu? Ela tá dando as setas... É... A orientação tá lá... Tá deixando ela chegar na mesma conclusão... Vamos ver? Vamos... Teve momento bacana? Não teve, né, amiga? Retomar o que a gente teve de bacana? Eu não lembro... O único momento bacana foi quando ele flechou ela e eles deram o primeiro beijo... Depois... Depois que ele conquistou... Depois que ele conquistou a menina... Nossa... Ele... Diminuindo ela... Desceu a rua... Desceu a ladeira com gosto... Isso foi só o começo, tá, gente? Porque aí... A Carla aqui no vídeo... Na continuação fala assim... Hoje eu não vou falar com ele... Gente, é festa... Eu não vou falar com ele... Porque quando eu vou atrás... Que aí ele decide abrir a boca... Se eu não vou atrás, ele não fala comigo... Deu cinco minutos... Aconteceu isso... Pode rodar... Deu tudo, né? Ela não entendeu que ela não precisa do aval dele pra fazer o que ela quer... Exato... Gente, faça o que você quer... Eu não tô mais afim... Ela nem comunica... Nem fala... Nem fala... Nem fala... Gente... Não tá olhando a minha cara ótima... Não vou olhar na sua... Tô indo ali tomar um drink... É uma decisão interna... É verdade... Firme... Entendeu? É você com você mesma... E ponto final... E aí a briga continuou... Ela foi pro quarto... Chorou... Ela faz a chata também... Se cobriu... Aí ele foi atrás dela... Falou pra ir pra festa... E aí depois disso... Já vamos adiantar o vídeo, tá? Depois disso, gente... Eles foram desabafar... Ela foi desabafar com a Camila de novo... Ainda alugou a casa inteira... Alugou a casa inteira... E ele foi desabafar com a pouca... Vamos ver... Eu tava assistindo um jornal... Um bloco de um jornal... Pra ver o que que tá acontecendo aqui fora... Pra perceber a gente que é uma festa... Com comida... Com tudo do bom... Tudo... Sabe... O Projota saiu e falou isso, né? Basicamente ele falou isso... É... Ele falou... Cara, eu saí... Tudo controlado... Gente... Tamo morrendo aqui fora... Eu só fico pensando assim... Chato... 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 Pode ficar bêbado... Pode rolar na grama... Pode pular na piscina... Não faz nada... Chato... Foi a festa inteira assim... Íngua... Até o final da festa... Quando os dois já estavam mais pra lá que pra cá... E aí... Olha quem apareceu na festa... Projota... Juro pra você... Ai lá em Rio Preto a gente tem uma expressão que a gente fala... É ficar dando íngua... Íngua? Sabe quando dando íngua... Chata, chata, chata... Fica dando íngua... O Projota apareceu... Apareceu... Vamos ver o vídeo do Projota aparecendo... Pode mudar esse vídeo... Não creio... É... Sua cara... Ladeira base... Zero paciência... Maravilhosa... Tô no dia da zero paciência... Jura que... 21 edições depois a gente ainda vai comprar VT de gente falando com objetos inanimados... Desde Maria Eugênia isso já tá batido, gente... Maria Eugênia fez todo mundo chorar... Pois é... Dali pra frente... Dali... Esquece... Até porque é o Projota, né... E esse moço... Uma figura que ele inventou... A Maria Eugênia era a Maria Eugênia... Exatamente... Aqui é o Projota... Barrigudinho... Barrigudinho... Ah... Pelo amor... Ah... Me poupe... Não tenho paciência também... Coitado do cachorro... E a Carla Medridão... Estátua... Ai... O que que ela fez? Estátua... Não, brincadeira... Sofreu, né... Pode ir rodando o vídeo... A gente vai comentando... Gente... Mas foi esse chororô... E vai pra lá... Aí depois disso ela foi pro quarto... Aí foi a cena dela se cobrindo... Se cobriu... Aí fez a cena... Aí ele foi atrás... Pedi sapato na cama... É... Cabota na cama... Cabota na cama... Aí amiga... Mas o álcool... A festa resumindo... Foi isso... O Fiuk se divertiu... Bom... Pelo menos... Pelo menos... A Juliette soltou a voz... Todo mundo cantou... A Juliette cantou... Cantou... Fala se falar... Ela tinha essa festa uma depressão... Eu também... Acabou o programa ontem com a festa começando... Eu fiquei... Gente... Cê jura? Melhor foi o Fiuk... Explicando pro Rodolfo que era The Doors... É The Doors isso... Tocando... O Rodolfo? É... O Fiuk foi explicar pra eles... Pro Rodolfo? Foi menina... O Rodolfo não sabia? Foi... É... Não sabia... E assim... Aconteceram vários momentos engraçados... Por exemplo... A Thaís... Ela é fã do... Eu fiquei sabendo... Eu fiquei passada com essa... Mentira... Ela gosta do Pearl Jam... Fiquei passada... E ela falou que a música que estava tocando uma hora... Era do Guns N' Roses... Ela falou... Ah, é a música do Guitar Hero... Então era referência pra ela de Guns N' Roses... Olha que interessante... Curioso, não? Bem, é isso, gente... Com relação a BBB e a festa que rolou... Hoje tem prova do líder... Hoje tem prova do líder... É... Você sabe que não? Eu fiquei tanto na festa... Que eu nem... Pensou nisso... Pensei na prova do líder... Nem pensei nisso... Mas enfim... A chance... A gente pode comentar disso depois... A chance do... Do meninão aí... É enorme, né? Se ele não for... Eu não sei se tem veto nessa prova... Eu tô com dúvida ainda... Se o... Quem é o líder... O filho que vai poder vetar... Se ele puder vetar... Ele vai vetar o Arthur... Eles anunciaram se vai ter veto ou não, né? Se puder vetar... O Arthur tá vetado... Se for prova todo mundo... Aí o Arthur tem chance de virar livre... Ou vai ver que vetam a Pocah também... Coitada da Pocah... É vetada toda prova... Toda prova vetam a Pocah... Exato... Bom... Vocês vão embora ou não, né? Eu fico... Diretor Quindio pra segurar uma coisinha... Você vai mostrar aqui no telão? Ixi Maria... Então tá... Temos uma notícia de última hora... Vamos ver aqui no telão... Juntinho... O que é? Estamos separando aqui um segundo... Me parece que não é uma notícia boa... Chegou aqui agora... A gente vai ver juntos... Vamos descobrir juntos... Acabou de morrer aí então o Coronel Telhada... É o melhor... O Major Olímpio... Muito louco... Confundi os dois... Acabou de morrer o senador Major Olímpio... Ele tava com morte cerebral... Já decretada... Por causa dos efeitos da Covid... A gente começou esse programa falando da gravidade do Covid... E agora a gente recebe aí a notícia do Major Olímpio... Eu cheguei a conhecer ele pessoalmente... Inclusive entrevistei ele no Morning Show... Lá da Jovem Pan... Ele veio muitas vezes aqui no Rio... Colaborador inclusive... Ele tava internado há alguns dias... Por causa do coronavírus... Sim... A gente sabe que... Ele já tinha mais de 60 anos... Portanto... Tinha uma gravidade a mais né... Tava entre o grupo de risco... O que não significa nada... Porque hoje em dia isso também atinge a todas as idades... A gente viu o caso do Cristiano... Que faz dupla com Zeneto... Que é a mulher... A sogra... E os filhos pequenos estão contaminados também... Além dele... No caso do Major Olímpio... Ele acabou... Meu sentimento... A gente fica triste... Porque fez parte da história aqui do Mulheres né... Porque é mais uma vítima... O perfil dele também é noticiou... Dizendo com muita dor no coração... Comunicamos a morte cerebral do grande pai... Irmão e amigo... Senador Major Olímpio... Por lei a família terá que aguardar 12 horas... Para a confirmação do óbito... E está verificando quais órgãos serão doados... Obrigado por tudo que fez por nós... Pelo nosso Brasil... Disse no perfil oficial... Do próprio Major Olímpio... A família dele... É que é importante ver também... Se pode se doar órgão... Já que está com coronavírus né... Exatamente... Normalmente não... É muito triste... O caixão é lacrado... É muito triste... Meus sentimentos... A família... Aos admiradores... Aos fãs... Você vê uma pessoa pública... Na hora que morre... É sozinho... Sim... Não tem velório... Não tem nada... Nada... Não é brincadeira gente... Por favor se cuida... Mas eu fico triste por ele... Fico triste porque é mais uma vítima... Porque todas as vítimas... Estão me atingindo né... E todo dia a gente tem informação... De... Enfim... Pessoas que estão morrendo... Por conta da Covid... Próxima... A gente traz mais informações... Sobre a morte do Major Olímpio... Ao longo do Mulheres... O Tutu vai estar aqui... Atento sobre isso... Eu estou indo embora para casa... Você pode me seguir lá no... Arroba Fefito no Twitter e no Instagram... E a gente se vê... Lá no Arroba Fofoca aí TV... Se não tiver compromisso de trabalho... Fica em casa hoje tá... A gente se vê amanhã... Beijo... É... 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 Tchau, tchau.